E amanhã é o último dia para solicitar o saque extraordinário do FGTS de até mil reais. Veja como na reportagem de Cleide Lopes. O saque extraordinário do FGTS vem em boa hora para a Antônia. Eu paguei contas. Eu paguei umas contas que eu estava devendo de cento e pouco e os outros eu comprei comida. O saque extraordinário do FGTS no valor de até mil reais foi creditado para quase 46 milhões de trabalhadores. Desse total, 12 milhões ainda não vieram sacar o dinheiro. Por isso, 8 bilhões de reais estão aqui na Caixa à espera desses beneficiários. Podem realizar o saque os trabalhadores com conta aberta no FGTS, com saldo e sem bloqueio do dinheiro. Para solicitar o saque, basta acessar o aplicativo FGTS no menu Saque Extraordinário, confirmar os dados cadastrais e clicar em Solicitar Saque para liberação do dinheiro. O valor será transferido para a conta do Caixa Tem em até 15 dias e pode ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência sem custo para outras contas. Gabriela só descobriu agora que tem um saque pequeno do FGTS Extraordinário para receber. Ela diz que o dinheiro vai ajudar. Foi de um emprego que eu tive em 2015, era jovem aprendiz na época, né? E aí eu acabei descobrindo que eu tinha direito ao saque Extraordinário de 40 reais. É, já ajuda, né? Obrigado. 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 Obrigado.